Guerreiros em Debate Salve Nação Azul, como vamos galera? Todo mundo feliz, Cruzeiro líder na Libertadores, um clássico amanhã, com dois times chegando em momentos totalmente diferentes. Vamos começar hoje o videozinho do Guerreiros em Debate comigo, Paulo Pianetti. Vamos falar um pouquinho sobre dar uma passadinha na vitória do Cruzeiro pela Libertadores e também comentar sobre o clássico de amanhã. Bom, primeiro de tudo, já passou o tema, a vitória já ficou para trás, mas ainda aquela felicidade está, pelo menos comigo, está no meu coração, está nos meus pensamentos. Eu já revi os lances do jogo várias vezes. Já fiquei pensando na hipótese do Fred poder meter um hat-trick. Quem sabe, nesse jogo ou no próximo, afinal, a pontaria do homem está afiada. E o Fred, que é um destaque muito positivo. Os números do Fred, 14 jogos e 14 gols, isso é algo que o Cruzeiro não havia experimentado há muito tempo, não vinha experimentando há muito tempo. Nas últimas temporadas, Thiago Neves e Arrascaeta haviam sido os artilheiros. Na última temporada, 15 gols ambos, mas na penúltima, 17, 18. E nós acabamos de entrar no mês 4, o Fred já tem 14 gols, além de ter contribuído com 3 assistências. Então, isso aí é para calar a boca de todo mundo que achava que ele era o Cone, que ele não ia ajudar. Bom, está aí, está encaixado, está jogando num time que está muito bem, que tem comando, que tem um estilo de jogo muito bem definido e está dando certo. E não adianta vir para mim e falar que não foi experimentado, porque já experimentou-se em jogo contra o Atlético, inclusive, que ele fez gol, já experimentou-se em jogo de Libertadores. O Cruzeiro já teve testes, o Cruzeiro não está mais em fase de teste. O Cruzeiro já se mostrou e se mostra que é o melhor time do Brasil atualmente. E para amanhã, que é um clássico, clássico é sempre clássico, bom ressaltar isso, no qual o adversário está mais fraco, pode se superar. A gente sabe de toda essa história e eu acho muito importante nós, cruzeirenses, mantermos o pé no chão, os pés no chão, melhor dizendo, e saber que enfrentaremos um time que atualmente é inferior, é um rival que atualmente é bem inferior, tanto em quesito de qualidade de jogadores, quanto ideia de treinador e quanto táticas aplicadas no time, entendimento do time em si, o Cruzeiro está muitos passos à frente do Atlético, mas essas coisas podem não significar tanto no clássico. Por isso eu acho que se o Cruzeiro entrar amanhã, sem subir no salto, entrar como se fosse um jogo de Libertadores, Libertadores, entrar da maneira que entrou na quarta-feira contra o Huracan, jogar para cima, correr, apertar na marcação, subir os homens da frente, não deixar o Atlético sair jogando, levar a sério, muito a sério o jogo, acho que é possível sairmos com 3x0 para cima do Mineirão, e é muito o que eu espero, porque vamos pegar um time totalmente instável. O meu palpite para amanhã é um resultado de 3x0, vou ser um pouco conservador até, acho que eu estou sendo bem conservador mediante as minhas expectativas, mas eu vou ficar com esse 3x0. E você, torcedor, você que estiver assistindo o vídeo até aqui, comenta aí, vamos ver quem aqui no vídeo do Guerreiro dos Gramados consegue acertar o placar. E a gente vai dar os créditos na segunda-feira no Guerreiros em Debate, beleza? Valeu, um abraço! Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro, os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias, tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate.